Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, estamos em outubro e para quem não sabe é o mês de conscientização do câncer de mama. Tivemos várias camisas rosas lançadas pelos clubes do Brasil. Essa questão da mulher ter que sim se proteger contra o câncer de mama, que é uma doença muito ruim. Então você que é mulher, eu peço que você por favor faça sempre essa mamografia e que se cuide também. E daqui em novembro vai ter também o Semana do Novembro Azul, que é o câncer de próstata que os homens têm. Então eu consentido sim, façam os exames. Mas falando um pouco sobre outubro rosa e dessa campanha de sim, do uso do rosa, causas de bastante proteção pela vida humana, a gente tem que falar dos clubes que utilizam rosa. Porque para quem não sabe, o rosa não é uma cor muito usada no futebol. A maioria usa preto, branco, verde, amarelo, vermelho. Mas o rosa ele fica um pouco descanteio, né? Achista! Hoje em dia os clubes estão abdicando do rosa, inclusive o Barcelona e o Real Madrid já usaram o rosa. O Las Palmas usa rosa, o Leganes também às vezes usa rosa. Então o rosa ele tem se tornado uma cor muito bem aceita. E foi algo acento, inclusive, do filme da Barbie, né? Que inclusive eu usei essa camisa aí pra assistir. Foi bem legal. E hoje a gente vai falar de equipes que utilizam a cor rosa. Eu vou citar pelo menos uns cinco times, né? Mas primeiro, por favor, já deixa o like, se inscreva nesse canal. E se você é bem positivo como as cores do universo, bem-vindo, tá? Dá até fazer o coraçãozinho aqui por você ser bem-vindo a esse canal. Para com essa porra aí! Agora nós vamos falar das equipes, né? Primeiro eu quero falar do primeiro movimento de equipe rosa que existiu no mundo. A gente tem vários movimentos aí, várias equipes. Mas a principal delas aconteceu na Itália, que foi o Palermo. O Palermo, que é um time que existe desde 1900, foi muito recorrente ver na primeira divisão dos anos 2000. Que também já revelou Cavani, já revelou Dibara, já revelou Fábio Grosso. Nomes muito importantes. E o Palermo sempre foi bem competitivo. Mas é um clube que passou por muitas falências. Infelizmente nunca ganhou um título de primeira divisão, só títulos de segunda para baixo. Mas é um clube bem interessante por sua longevidade. Porque o clube realmente passou por vários momentos de falência, mas sempre renovou e sempre manteve o status do Palermo em si. E atualmente ele recebe aporte do Grupo City, né? É um dos clubes favoritos do Grupo City. E tá aí tentando subir para a primeira divisão, tá em segundo lugar. Vamos ver se sobe. O Palermo é muito importante, inclusive, realmente nessa conscientização do Rosa, no uso do Rosa. E foi uma das primeiras equipes a ter esse movimento. Então, a gente tem que agradecer o Palermo. E temos vários clubes. A maioria é um pouco recente, né? Um dos que eu vou citar, um que eu tô usando, que é o Cerezo Osaka. O Cerezo Osaka, que é de 66, mas foi um dos principais clubes da J-Link, e dos que abordaram o Rosa também. Então, sim, é sempre o branco, o Rosa, ou esse azul com o Rosa. Então, são três cores bem interessantes. E o Rosa, ele sempre manteve presente no Cerezo Osaka, que é um time que já revelou, por exemplo, o Shin de Kagawa, né? E eu fiz um vídeo recente sobre a Capcom, que tá nesse uniforme aí, mas não deu muito certo. Mas o Cerezo Osaka é um time bem interessante, e o dono deles é o Yanmar. Então, é um time que utiliza o Rosa e vale, sim, o lugar na lista. O terceiro time que eu vou colocar aqui é o Sport Boys do Peru. Eu não sei muito sobre o Sport Boys, mas ele é um clube bem interessante nessa questão de usar o Rosa aqui na América do Sul. Ele é um dos principais do movimento aí, um dos times mais antigos do Peru. E eu acho que vale a pena citar ele aqui. Aí a gente cita um pouco o futebol brasileiro, que a gente tem o Laguna, que é o clube mais jovem dessa lista. E eu acho que é bem interessante citar o Laguna, porque ele é um clube brasileiro, né? Que foi criado faz um ano, jogou a segunda divisão do Campeonato Potiguar, vai jogar esse ano de novo. E eles têm uma fama bem comum. É o primeiro clube do Brasil que, além de usar o Rosa, é vegano. Ou seja, realmente ele se inspira no Forest Green Hovers, né? Que é um time lá da Inglaterra que joga a quarta divisão. E ele está atualmente sendo o primeiro time vegano no Brasil. E usa o Rosa com um roxo, né? Uma cor bem comum, uma combinação bem comum, mas importante que o Brasil tivesse um clube com a cor rosa. E agora a gente vai para os Estados Unidos. Que eu vou citar o último, porém não muito importante, o Inter Miami, que é o time do Messi e do Beckham, né? Clube esse que ganhou seu primeiro título, que é a Copa das Nações aí, que deu vaga também para a CONCACAF. Não, é o Nations Cup, é o Nations League, sei lá. E realmente não ganhou o MLS, né? Infelizmente o Messi não vai ganhar. Ele está um time bem monte de ganhar também. Ficou bem em distância de ir até para os play-offs do Inter Miami. Mas, está aí tendo o Messi, vai fazer uma pré-temporada. E eu acho que o último que eu vou citar da lista, ele é bem importante, porque pode ser que ele ganhe um campeonato da MLS. Pode ser. O Santiluiz, equipe esse da MLS, que eu acho que vai mais um vídeo sobre esse time. Porque ele está bem importante na Liga, né? Ele não é um clube que é tão forte assim, mas é um time que está, na sua estreia, indo muito bem, tá? Então, pode citar aqui o time do João Claus, né? E que também, realmente, apesar de ter iniciado esse ano, ele é de 2019. Ele tem quatro anos no total. E é uma história bem legal a dele, sabe? Porque, assim, ele começou, ele ia ter previsão para estrear em 2022, porém, veio a pandemia. As obras tiveram que, dos estádios lá, de todo o funcionamento desse clube, teve que ser adiado, teve que ser feita de forma mais lenta. Então, ele estreou recentemente em 2023. Mas, ele era para ter três anos só, de diferença, era para ter estreado em 2022. Mas, ele, por conta da pandemia, ele estreou só em 2023. Enfim, essa é a minha lista. Se você conhece mais equipes rosas, eu peço, por favor, deixa nos comentários. E, por favor, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou, canal Coluja!